Oi, 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 só dançante hein, oi, esse é, oi, Cris, esse é o mano Cris da fonte do funk A fonte do funk, oi, 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 a fonte do funk A cacacazinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doido pra te foguetar, acabei com a vida dela Abotei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho da pultiane Lá vai pirocadão, no grelho da pultiane Lá vai pirocadão, no grelho da pultiane O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem foder pra trampa dos sem carinho Vem foder pra trampa dos sem carinho Vem foder pra trampa dos sem carinho Ela tá no pique da pose Então vou mandar pra trampa dos sem carinho Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa, toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Só dançante hein Oi, esse é oi, Cris Esse é o ano, Cris, na fonte do funk A fonte do funk A fonte do funk A cacacazinha atrás da escola que eu rebentei com ela Doido pra se foguetar, acabei com a vida dela Mal botei a cabecinha, a novinha entrou em pane Lá vai pirocadão, no grelho da pute Lá vai pirocadão, no grelho da pute Lá vai pirocadão, no grelho da pute O ZW tá cantando e ela senta gostosinho Vem foder pra trampa dos sem carinho Vem foder pra trampa dos sem carinho Vem foder pra trampa dos sem carinho Ela tá no pique da pose Então vou mandar pra tu Ela tá no pique da pose Então vou mandar pra tu Caralho Que mulher gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu Que mulher gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Que mulher gostosa Toma no cu Então vem fumar maconha sentando no meu peru Canal Funk Pra mim você é o mais pica danado Toma no cu Toma no cu Toma no cu Toma no cu